Ei, alenzeiro! Você já sabe como montar um cronograma de estudo eficiente? Para quem caiu de paraquedas nesse assunto e se sente um pouco perdido, o EA explica por que ele é tão importante. O cronograma de estudo vai te ajudar a se organizar melhor e é fundamental para que você estude todos os conteúdos necessários para alcançar o objetivo escolhido. Eu sei, eu sei, você deve estar se perguntando, como criar um cronograma de estudo? Relaxa aí que eu estou chegando com um passo a passo. Primeiro passo, saiba seu objetivo. Entenda qual objetivo você quer alcançar com ele. A partir daí, suas decisões serão direcionadas e você não perderá tempo com conteúdos não relacionados ao seu objetivo. Segundo passo, mapeie sua rotina. Você provavelmente já tem alguns horários inegociáveis, como a escola, e para montar um cronograma que realmente funcione, você vai precisar mapear sua rotina e entender seus horários. Terceiro passo, defina seus horários. Depois de mapear sua rotina, identifique quais horários livres mais funcionam para você. Nesse momento, você deve ser realista. Defina horários que você consegue cumprir e depois que se acostumar com o ritmo, vá aumentando os espaços de foco para não se frustrar e abandonar sua programação. Quarto passo, identifique seus pontos fortes e pontos de melhoria. Identifique os assuntos que têm mais dificuldade e precisam de mais atenção e aquelas que você já domina e precisam apenas de revisões. Ao fazer isso, você poderá separar seus blocos de estudo de forma mais inteligente, estabelecendo o tempo certo de dedicação para cada grau de dificuldade. É, nenzeiro! Para alcançar sua meta, você vai precisar ser proativo, disciplinado e constante. Proativo para entender seu ritmo e quando devem haver mudanças, disciplinado para não deixar a preguiça vencer naqueles dias que a motivação não vem, e constante, porque o hábito do estudo não se constrói do dia para a noite. Quinto passo, esteja preparado para imprevistos. Isso vai te ajudar a não jogar tudo para o alto com o primeiro percalço no caminho. Entenda que a vida não é preto no branco. Ao longo dos dias poderá ter intercorrências e você deve ser inteligente para lidar com elas sem abandonar o planejamento. Sexto passo, seja adaptável. Fique atento ao seu desempenho nas atividades propostas. Separe um momento para analisar se está conseguindo cumprir corretamente o que foi estipulado por você. Caso não esteja indo como planejado, mude a rota e redefina o caminho. Não tenha medo. Procure um lugar confortável para seu desenvolvimento e aprendizado. Sétimo e último passo, não deixe de descansar. Tenha em mente que incluir o descanso no cronograma é um passo fundamental para atingir o resultado. Quando você está relaxado, sua mente está mais suscetível a armazenar novas informações. E aí, conseguiu entender como montar um cronograma de estudos realista e eficiente? Já coloca a mão na massa e começa a fazer o seu. Depois me conta como foi seu processo, hein? Para mais dicas e conteúdos como esse, não esqueça de seguir nossas redes sociais e acessar a plataforma do EA. Para mais dicas e conteúdos como esse, não esqueça de seguir nossas redes sociais.